Tinha altura, compõe a cargo à disposição. Não compõe cargo à disposição. Rupa-se a cargo, os turcos, não vai apanhar a casa, não vai até contra o dia. Não vai ficar muito orgulho, porque não tem sentimento. Quanto é tratado junto com a arrogância? O brema camarada está enchoado e vai lá a gabinete com o primeiro ministro. Eu chamo Soares Sambu, na minha gabinete. Eu chamo Aya Sato Camarã, na minha gabinete. Eu chamo Marcial Barbeiro, na minha gabinete. Eu chamo Sanyi Fátio, na minha gabinete. A partir de nós, este projeto, que eu vejo que está estragando. é uma missa para vocês, e é uma missa para você. Onde está? Onde está? Um ano da engenharia, então não podemos buscar quem quer ver?